Música Nós vamos agora numa tenda, onde nós vamos saber mais do falcão, que é essa ave, que é o símbolo aqui dos Emirados. Esse aqui é lindo, e eles colocam uma venda nele, para ele ficar mais relaxado, porque quando ele está com o olho aberto, ele está ligado em tudo, e ele fica louco para voar. Aí eles colocam, olha o blind, olha, eles colocam essa venda aí, you can put on it, put on him. Tá vendo, ó? Porque aí ele fica mais relaxado. Música Ó, a gente não pode pegar nem assim e nem assim. Tem que pegar assim, ó, desse jeito aqui. E aqui, ó, você fecha a mão, para ele não pegar aqui, ó, os seus dedos. É assim que se pega um falcão. E você pode pegar nele aqui, ó, que ele não morde nem bica, tá vendo? Essa ave aqui, quando caça, é diferente, porque o cãozinho, ele vai lá, pega a caça e traz isso para você, né? Quando você joga alguma coisinha, ele pega e traz. O falcão é o contrário. Os donos têm que ir atrás do falcão e encontram ele junto com a caça. Só para você ter uma ideia, esse falcão aqui tem um chip de GPS, porque aí o dono consegue encontrá-lo em qualquer lugar aqui dos Emirados. Bacana isso, né? Eles realmente tratam o falcão como um bebê. Tá bom, baby? Nós fizemos uma matéria do Hospital dos Falcões. Você vai ver coisas que você nem imagina que acontece com eles. Olha só o que a gente gravou para você. Bom dia a todos, eu sou Dr. Margit Gabriel-Muller, eu sou o Diretor da Abu Dhabi Falcão Hospital. O Hospital do Abu Dhabi Falcão foi estabilizado em 1999 de Oktober, e foi o primeiro hospital público para falcões no mundo. Aqui nós chegamos para o primeiro lugar que o turco leva a você. Essa é a sala de espera do Falcão Hospital. E você pode ver que os proprietários estão se sentindo no sofá, mas os falcões estão se sentindo no bairro. Essa é a sala de espera para eles, e isso é algo muito único, na verdade. Aqui nós estamos dentro da free-flight cage, e você pode ver muitos falcões voando todo mundo. Agora, em uma cage, você sempre tem um falcão, que é o grande grande em um falcão, e esse é o falcão aqui atrás de mim, um grande, grande, grande. E é sempre uma grande, velha, experiente, mulher. Agora, nós estamos usando esses free-flight cages para falcões para mudar suas falcões durante o molte tempo. Isso significa que falcões são apenas usadas para falcão em winter. e, na década, eles voam em aviores. Aqui nós estamos chegando para a última parte do nosso tour, o Tishahin Conferência Center. Por favor, me acompanhe. Aqui nós estamos no museu do Tishahin Conferência Center, e isso tem uma espécie de fotografia, e uma espécie de fotografia, do Tishahin Conferência Center. que são usados para ensinar a carne, para deixar a família do Bedouins sobrevive no deserto. Agora aqui podemos ver os preços que os falcons estão ensinando. Por exemplo, um falcon desse tamanho é capaz de ensinar e matar um gásel. E esse é o maior membro que os falcons possam ensinar. A falcon vem de trás e vai por trás de cima. A falcon vem de trás e vai por trás.